Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, pelo bem-estar social contra as imbecilidades e o nazifascismo. Alegrias! Só temos motivos para alegrias, porque partimos para a luta, para o enfrentamento. Quem deve estar triste, desesperado, angustiado é Bolsonaro e a familícia. Mais do que isso, mais do que triste e angustiado, está nadando de braçada na lama, uma lama que já está virando areia movediça. Quanto mais ele se move, mais afunda. Agora, até o velho partido novo já deseja o seu impeachment. O general Santa Cruz também já se pronunciou. Já disse que ele não manda porra nenhuma no exército, que não é bem assim. Bolsonaro vai sendo atingido por todos os lados. Até a ex-cunhada vem de público denunciar o sistema de rachadinha e dizer que o Bolsonaro é o 01, o pai da rachadinha. Bolsonaro tem, neste momento, pela frente a CPI, o escândalo da Covaxin, o superfaturamento, o escândalo das rachadinhas. Lula crescendo em 49% da vontade do eleitorado de votar nele para presidente, enquanto Bolsonaro vai derretendo com 63% de rejeição. Bolsonaro é o candidato mais rejeitado no páreo eleitoral. Desesperado. Anda falando pianinho, mansinho. Até o Carluxo resolveu não atacar, resolveu dar uma de autoajuda no Twitter. Dando conselhos, explicações para os seres humanos, para o próximo. Daqui a pouco ele vira missionário, junto com o Wizard. Bolsonaro está metido em palpos de aranha, derretendo, perdendo cada vez mais apoio. Incapaz, neste momento, por exemplo, de convocar uma manifestação de rua. Apoia-se em motocicletas, onde ele paga motociclistas, provavelmente. A gente sabe, quem participa de campanha eleitoral sabe, que várias vezes ciclistas, motociclistas, gente que carrega bandeira, recebe dinheiro para fazer isto. E apoiado também por muitos policiais, uma base policialística que ele possui, que tem motocicletas, motocicletas que custam muito acima do soldo que recebem. Então Bolsonaro fica desesperado. Olha para um lado, olha para o outro, e vem mais. Sempre tem mais coisas. A CPI, a imprensa. Agora mesmo o jornal The Guardian, de Londres, mostra toda a sujeira dele. O principal jornal inglês, denuncia Bolsonaro como pervertido das relações democráticas. Os jornalistas, os repórteres sem fronteira, colocam o nome de Bolsonaro entre os perseguidores da liberdade de imprensa no mundo. O tribunal de Haia debruça-se sobre o pedido de condenação de Jair Bolsonaro por genocídio. Em todos os lados ele é atacado. E por que ele não cai ainda? Por que não o tiraram? Acho eu por uma razão muito simples. A Casa Grande ainda não conseguiu descobrir a terceira via. Ainda não conseguiu descobrir quem o substitui. Os civis, os banqueiros, os comerciantes, os industriais da Casa Grande sempre atiçam os militares. Sempre chamam as suas forças armadas para fazer o serviço sujo. Como a derrubada da monarquia, como o golpe contra Getúlio, como o golpe de 64. Depois que os militares metem a mão na lama e fazem o serviço sujo, e sujam as mãos de lama, aí de jeitinho a Casa Grande civil vai afastando os militares. Foi assim com Diodoro, Hermes e Floriano. Foi assim com Dutra. E foi assim com Figueiredo, o último dos ditadores militares de 64. E agora vai ser assim, com esses 10 mil militares que estão infiltrados, mamando nas tetas do Estado brasileiro através de Bolsonaro. E essa milicada toda que veio apoiando Bolsonaro e dando base de sustentação. A Casa Grande diz, olha, agora já chega, já fizeram o serviço que a gente precisava, que era afastar Lula, impedir Lula. Embora não tenha dado muito resultado, porque Lula está firme, mas o Fuxo já está tratando, talvez, de impedir a eleição do Lula. Vamos caminhando devagar. Tudo vai dar certo. Nós vamos achar a terceira via civil. Os militares voltam para a caserna, já fizeram o serviço deles. De alguma forma, a gente encontra um jeito do Lula não ser candidato, não poder se candidatar em 2022. E tudo fica como Dantes no quartel de Abrantes. Deve ser por aí que a Casa Grande raciocina. Mas e Paulo Guedes? Paulo Guedes é um neoliberal. Como diziam, talvez um bosta n'água, talvez o chamem de bosta n'água. Fica boiando aí o sabor. Mas tem tantos Paulo Guedes que podem fazer o serviço do Paulo Guedes. Para fazer esta merda que ele faz, para fazer este neoliberalismo, esta coisa ultrapassada no mundo inteiro, mas agora em aplicação no Brasil, o Chicago Boy, tenta aplicar isso no Brasil, tem vários outros economistas que podem fazer esta política neoliberal. Então vai, a Casa Grande vai chegar no momento oportuno, que vai varrer Bolsonaro e toda a quadrilha para o lixo da história. Ou talvez até colocá-los assim num certo pedestal, respeitavam como fizeram com Fernando Collor. Ou aceitar a eleição de Lula, como aceitaram a eleição de Getúlio, embora tivesse trabalhado o tempo inteiro para golpeá-lo, e conseguiram levá-lo ao suicídio. Estejamos bem atentos. Sobretudo estejamos atentos com mais uma maracutaia para afastar Lula de ser candidato a presidente em 2022. É nas ruas, é clamando por Lula, é exigindo a presença de Lula no pacto eleitoral de 2022, que a gente pode garantir que a Casa Grande não faça mais uma manobra de exclusão do candidato preferido do povo brasileiro. Então, minhas amigas e meus amigos, olha a cara do Bolsonaro neste card. A cara dele é quem diz, tá fo... Exatamente. É o que ele está passando. Pois é, Bozo, como diria meu cumpadre Lula, chupa que a cana é doce. E nós, dia 24 de julho, mais uma vez nas ruas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.